Boa tarde para todos, meu nome é Wilson Barbosa e esse é o canal do Despertar da Aula. E já fazia um tempo já que eu não fazia nenhum vídeo falando sobre a tecnologia Cache e sobre os meus experimentos também, acho que já faz bem mais de um mês já. E eu estava aguardando que algumas peças que eu estava nano revestindo ficassem prontas e esse nano revestimento foi a primeira vez que eu fiz ele de forma suspensa. Aí eu comprei uma caixa, fiz aqui direitinho, coloquei os arames de forma que não ficasse nada, digamos assim, nada em contato com o cobre para não interferir no processo. Colei, fechei, só que a caixa era meio grande, né? Mas aí eu já tinha comprado e disse, não, vou fazer assim mesmo. Isso aqui tem uns dois meses mais ou menos que eu comecei esse experimento. E aí o resultado desse experimento, aqui a mesa está bem cheia, mas eu vou apresentando devagarinho para cada uma das coisas. Então aqui eu tenho esse tubo aqui de cobre nano revestido, eu fiz dez desse menorzinho e dez desse aqui. Ficou um bom nano revestimento, né? Não sai, muito bom mesmo. E agora estou fazendo o alinhamento das moléculas, enfim, para que a energia flua de uma forma mais harmônica, né? E tenha um fluxo melhor de energia, tá? Depois eu vou mostrar como é que eu faço isso aí. E eu ganhei de presente, já mostrei no outro vídeo, eu ganhei de presente umas placas, bem pesadinhas até por sinal, né? Cem gramas cada uma, de zinco. Até então eu estava trabalhando com esse zinco aqui, que na verdade é uma placa de ferro coberta de zinco. Essa aqui se desgasta em uma semana ela vai para o espaço rapidinho, tá? Então esse é o material que eu estou usando hoje para fazer o zinco que eu estou utilizando hoje, ok? Aqui eu tenho um experimento que eu fiz, que é o CO2. CO2 eu escrevi suspenso, por quê? Porque eu peguei uma garrafa, que era essa garrafa aqui, né? E eu peguei essa garrafa e ela tinha a parte de cima acoplada aqui, eu coloquei uma placa daquelas de zinco, que é puro, e deixei ela suspensa, não deixando o cobre que estava fazendo a conexão em cima, tocar na água, tá? No sal de 10%, ok? E isso ficou aproximadamente um mês e meio, mais ou menos, produzindo aqui. E no final deu esse CO2 aqui, ó. Tá? Que está aqui no fundo. Esse CO2 aqui, essa rapinha aqui que tem em cima, aqui embaixo, perdão. Isso é o suficiente para fazer a, digamos, onde é feito, no caso, a água plasmada, né? Eu uso até para 2 litros, mais ou menos, essa quantidade aqui, tá? A mesa está meio cheia, tem que estar liberando aqui. Esse aqui eu usei em M.O. Isso foi feito, acho que em duas semanas, mais ou menos. Não, em uma semana, tá? Mas foi feito com aquela outra placa que ela se desmanche. Tá? Mas eu usei uma quantidade boa, umas duas placas, então deu bastante. Essa aqui é a ligação do CO2 suspenso. Esse material aqui, aqui dentro, eu tenho... Será que dá para ver aqui? Dá. Eu tenho, então, aquela placa que é só de zinco, tá? Dá para ver ali que tem o aminoácido em cima. Esse aqui eu deixei ainda. Esse aqui estava dentro. Mas como o meu nano revestimento, ele não é um nano revestimento 100%, uma semana eu peguei e tirei fora e deixei o cobre nano revestido em cima. Mas ele continua produzindo. De forma bem mais lenta, lógico, né? Mas continua produzindo. Aqui eu tenho um pouco de cobre já, de fios prontos já. Eu tirei a capa dele, deles, né? Que eram vários fios. Para fazer o nano revestimento ou para usar como bobina sem estar nano revestido. Ok? Aqui dá para ver? Eu tenho um reator dinâmico funcionando. Tá? Esse reator dinâmico que tem ali, que está funcionando, ele tem um cooler. Só que aquele aí do cooler está inteiro, né? Esse aqui está, eu chamo do meu reator de cúpula. Então, aqui eu tenho um tubinho, né? Em cima desse tubo aqui não está aparecendo, mas eu tenho um cobre nano revestido. Aqui em cima eu coloquei o símbolo do Shokurei. Não precisa, mas se colocar o símbolo ele fica mais forte. Pelo menos a minha experiência com as varetas de radiestesia tem demonstrado isso. Então, essa é a configuração dele. Ele não está ligado, mas aqui tem uma fonte de 12 volts DC, né? Então, ele é fechadinho assim. E... Tem mais dois desse aqui, ainda está vendo. E aqui eu tenho uma outra parte da minha pesquisa, que é onde eu tenho me dedicado mais, que é a parte da espiritualidade. Esse aqui foram os... Esse aqui, na verdade, foi... Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros... Uma das primeiras torres que eu fiz. Eu chamo de torre por causa do tamanho dela, né? É... Onde eu coloquei alguns símbolos do... Esse aqui é o símbolo do Shokurei. Aqui eu tenho um símbolo de proteção, que é uma runa. E aqui eu tenho o Daikomyô, que são símbolos do Reiki. Os símbolos têm que ser ativados para eles serem, digamos assim, a ver a junção, a união deles na... Dentro do campo unificado, tá? E aqui eu tenho um outro, né? Que foi feito posteriormente. Eu pintei e tal. Mas esses aqui são os meus pessoais. Não estão a vendo. Caso alguém queira, alguém deseje, né? É só fazer um contato. Aqui eu tenho, então, aqueles que estão... Que é, eu digo assim, como se fosse a torre. Só no tamanho menor. Mas ele funciona muito bem. Eu fiz uma... Um teste de radiestesia com esses aqui. Né? E deu uma... Deu um campo de... Esse aqui deu 31 metros. Esse aqui deu de 26 metros de raio. De contenção. Ou seja, ele tá atuando nesse campo. Mas precisa, no caso, que como ele não é um reator dinâmico, eu preciso ter um símbolo do Reiki ativado para que ele possa expandir esse campo. Ok? Aqui eu tenho os bastões. Que são os bastões de plasma. O pessoal chama de caneta da saúde, né? Mas eles... Eles funcionam muito bem a nível de interação com o campo energético de todas as coisas, né? O campo da unicidade. Também estão a vendo. Ok? Então, o que que eu tava fazendo agora? Eu tirei uma parte do meu dia para estar fazendo esse alinhamento aqui. E antes de eu falar do alinhamento, eu quero falar sobre esse tubete aqui. Esse tubete foi um dos primeiros que eu fiz para colocar em cima do reator dinâmico. E, no fim, acabei trocando ele por um tubinho daqueles de... Amostras de perfume. Que ficou mais fácil de fechar porque eu tava tendo alguns problemas para fechar. Esse aqui até foi um dos primeiros que eu fiz. e aí aconteceu uma coisa interessante. Eu disponibilizei isso para uma amiga minha e disse para ela como é que funcionava, né? E ela, na época, não me disse nada. Eu disse, ah, funciona assim. Você pega ele e interage com o campo de energia porque aqui eu tenho o GANS de CO2 e ZNO. Vocês podem notar que ele não tem nenhum cobre nanorrevestido aqui dentro. E a gente fez até uma troca. E... Daí, agora, recentemente, eu fui conversando com ela e perguntei, ah, notasse alguma diferença? Se fizesse alguma experiência com o tubetezinho, né? De GANS? Eu disse, ah, eu fiz sim. Daí, como é que foi a experiência? Ela disse, olha, eu tinha um problema no joelho. Eu tenho um desgaste no joelho, né? E aí eu comecei a trabalhar com o GANS e ela disse que eu não conseguia nem subir escadas, né? Eu vou tentar arrumar um, se não um vídeo, um áudio dela e depois eu vou fazer um... Se eu conseguir, eu vou fazer um vídeo trazendo a história dela, tá? Mas é bem interessante. Uma quantidade mínima de GANS tem a capacidade de fazer, a gente está a dizer assim, milagres, né? Então, aí como é que funciona aqui o alinhamento, né? O alinhamento, a gente pega aqui o multímetro e coloca aqui nessa escala de 200 milivolts, né? Então, meu multímetro sofreu uma avaria nas pontas, eu tive que trocar as pontas dele. Mas, o que a gente faz? É uma coisa bem simples, né? Então, vou fazer o... A neutralidade dele, botar no zero. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Vamos ver aqui, assim. Vamos ver... Vou tentar aproximar essa câmera aqui. Vamos ver... Vou pegar a caixinha aqui do... Vamos ver como é que vai ficar. Então, eu vou pegar... Acho que dá pra ver. Esses aqui são os meus bastões que eu utilizo. Eles, eventualmente, podem ficar assim, né? Pode ter uma reação, mas ele não deixa de funcionar. Continua funcionando muito bem, tá? Eu uso os meus... Uso dois. Então, vamos pegar um bastãozinho aqui de cobre, né? Que tá só o... Eu fiz essa marcação aqui pra marcar o positivo, tá? Então, eu vou fazer... Vamos ver o alinhamento dele aqui. A gente faz esse alinhamento aqui. Fazer umas... Quatro, cinco vezes. Eu deixo zerar ali aí. Procuro deixar ele zerado. Vamos ver... Vamos ver... Vai encostar ele. Como ele corre uma... Ele tem uma... Uma corrente de energia aqui, que é o plasma, que é gerado plasma. Então... E ele nem é uma chapa plana e tampouco é uma... É... É... Uma espiral de cobre. Então, eu... Costumo... Encostá-lo... Ou na parte interna... Ou na ponta. E tá... Tá alinhado. Esse eu vou repetir. Segundo o Nilda, a gente deve fazer de cinco em cinco horas. De seis em seis horas. E é isso que eu tô fazendo. Tá? Vou pegar um pequeno aqui. Pra demonstrar. Menos cobre. É mais rápido. Especificamente esse cobre aqui... Eu vou usar somente pras canetas. E pros bastões. Aliás, perdão. Pro bastão ou então pra torre. E... O campo unificado... Ele é um campo de energia que está em todas as coisas. E nós podemos nos comunicar... Com todas as coisas através do campo unificado. Receber as mensagens que a gente precisa da espiritualidade. Entrar em contato com a nossa própria espiritualidade. Então é isso. E eu vou... Eu vou colocar agora no final do vídeo... Uma... Uma mensagem... Que é uma mensagem que tem a ver com essa situação que nós estamos passando hoje. Que é a situação do... Desse bichinho que anda por aí. E que tá pegando todo mundo. Quando começou esse negócio do... Desse mal, né? Que tá cometendo a... A sociedade, a humanidade. Naquela época eu comecei com alguns sintomas diferentes. Uma tosse meio persistente. E... Eu moro em São Francisco de Paula que nós não tivemos nenhum caso ainda, né? Graças a Deus. Mas... Eu não tenho uma grande ilusão, não. Eu acho que vai chegar aqui. Mas... A gente vê hoje... Depois de um mês... Quase dois meses que começou essa função toda... Que as pessoas têm uma sede muito grande de voltar às suas atividades normais. E tem muita informação e tem muita desinformação e tem muita fake news. Eu tô de luva porque precisa pra mexer com o cobre não revestido pra não deixar gordura no... No material. É... Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do medo. Que o ser humano, ele... Ele se encontra num estado de medo muito profundo. Porque... A coisa mais certa que nós temos é que nós vamos... Um dia nós vamos fazer a passagem, né? Dessa vida pra outra. Agora... Como que nós vamos fazer? Quando? E o porquê? É um outro assunto, né? Eu faço parte do grupo de risco. Já tô... Vou fazer 63 agora... Esse mês agora, dia 21. E... Me cuidam, né? O máximo que eu posso. Mas... Medo mesmo não adianta muito, né? O medo, ele não vai nos ajudar. O bom mesmo é a gente se cuidar. E eu fiz um pequeno vídeo que eu vou colocar agora no final. Lá do lago. Logo no início. Mas nem foi tanto no início. Há umas duas, três semanas já tinha que começar tudo isso. Mas... Encarar os medos é importante que nós possamos fazer isso. Pra que a gente não fique perdido na nossa caminhada, né? E não deixe essa coisa, esse medo e esse temor tomar conta da nossa vida. Então, desejo a todos um ótimo final de semana, né? Esse vídeo tá sendo gravado na sexta-feira. Vou tentar colocar ele no ar hoje. Tem que editar ainda. E tem que terminar meu trabalho aqui. De qualquer forma... Fiz também o meu copo Minha Vida. Não mostrei aqui, mas eu fiz. Eu tenho ele... Não, ele em si, né? Eu já fiz a colheita que eu queria colher. Acho que é o suficiente pra mim. Mas... Eu fiz o copo número dois também. Esse eu deixei produzindo. Que é o cobre com cobre, né? Tá lá na minha cozinha. De qualquer forma, se cuidem. E não tenham tanto medo, mas... Estejam ligados à sua espiritualidade e ao seu amor incondicional também. Forte abraço pra todos. Tudo de bom. Fiquem com o vídeo no final. Olha isso aqui. Esse é o Lago São Bernardo. Totalmente vazio. Duas, três pessoas dando volta aqui no lago. Uma de bicicleta. E acho que é só. E eu aqui, né? O silêncio. Esse é o medo. Estão implantando o medo aqui na humanidade. Aqui... E no mundo inteiro. E no mundo inteiro. Você pode ter noção... Do que que o medo é capaz de fazer. Todo mundo é de casa. Só saem de máscara. Silêncio. É isso que estão fazendo com a humanidade hoje. Mais absoluto silêncio na base do medo. Por quê? Por quê? Por que todos vamos morrer? Inevitável, né? Inevitável.